Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vocês! Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Mais uma vez! Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Tem alguém cansado aí? Então, vambora sacudir! Sai desse chão! Não se vá, que a gente é par, nós somos céu e mar Não deixe o nosso amor fugir Vem tomar o Guaraná, bater no capujá Na rua pra se distrair Não invente compromisso, acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Não me responsabilizo Brasília! Ei! Sem você tudo é pequeno Tira um pé no chão, tira! Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Vem Brasília! Não se vá, que a gente é par, nós somos céu e mar Não deixe o nosso amor fugir Vem tomar o Guaraná, bater no capujá Na rua pra se distrair Não invente compromisso, acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Não me responsabilizo Brasília, brata o braço lá no céu Tira o pé do chão, tira! Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Não invente compromisso, acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Ei! Ei!